Sexta-feira e o dia já começa assim, gente, com o pé na estrada literalmente. Gente, a turma tá toda aqui, ó. Amor, gente, eu tô aqui. E vamos contar pra onde que a gente tá indo, irmã. Estamos indo... Ai, gente, deixa eu focar. Estamos indo pra Santo Antônio do Leite, um distrito de Ouro Preto. Lá é uma cidadezinha muito gostosa, uma cidade histórica, né, amor? É, história mesmo. Isso mesmo, muita história pra contar, muitas tretas pra acontecer, porque se não tem viagem nossa com treta, não rola, né, irmã? Isso mesmo, gente. E assim, nós estamos indo pra um hotel que chama Mirante do Café. É uma pousada, é assim, simplesmente maravilhosa. E a gente vai levar vocês com a gente, mostrar todos os detalhes. Vamos lá, Gê? Vamos. E pensem numa situação de paz. Acabamos de chegar. Acabamos de chegar, né, irmã? Gente, olha que paisagem, viu? Gente, sério. Olha isso. Não tem palavras. E o quarto? Nosso quarto é o 12. Number 12. Number 12. É o Tramon. Olha só, gente. Eles estão pegando as malas. Gente, que paz. Que lugar mais lindo. Aqui é. É minha caminha. Tudo bem rístico. Hã? Minha caminha. Ai, querida. Ai! Isso vai pro vlog. Já tô fazendo. Gente. Olha a vista da janela, sério. Existe paz maior. Gente, isso vai pro vlog, viu? Isso vai pro vlog. Não existe paz maior. Muito, muito amor. Já vai estar dia. Tá bom, viu, querida? Muito lindo. Gente, acabamos de chegar. Já nos alojamos. Sério. Eu fico sem palavras cada vez que eu venho nesse lugar. Gente, pra mim é um dos melhores lugares de Minas. É. Sem noção de tão lindo. Santo Antônio do Leite, gente. Vale a pena visita. E a pousada, na verdade. Não, essa pousada é a que chama Mirante do Café. E mostra a vista, irmã. Sério. Olha isso, gente. Sério. Vou fechar aqui pra vocês verem. Falta palavras pra escrever. A situação desse lugar. Ó. Isso que são os quartos, os apartamentos. Os apartamentos ficam de frente pra essa vista. Não, e aqui é tudo, tipo, café, 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 café. E aqui, é... A pousada é uma plantação de café. Sim, gente. Né, irmã? Que demais. Não, que paz. Que vibe. Que lugar, né? Nossa. Gente, Minas ganha nas paisagens, né, irmã? Com certeza. Demais. É que é a nossa quartinha. Dá pra perceber? Tem um pente na janela. Tem um pente na janela. Alguém tá aqui. Opa, já tô até caindo pra trás. Ai, muito maravilhoso, gente. Olha. Sem comentários. Toda vez que eu venho aqui, eu fico sem palavras. E esses cafés aqui, irmã? Muito lindo. Nossa, tem gente indo nadar. E eu tô aqui com frio. Eu também tô com frio. Eu acho que aqui à noite vai fazer frio. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que tá isso. Tá não, tá dando pra ver. Aqui, ó. Tudo café. É tudo plantação de café. E pra lá também, né, irmã? Isso. Nossa, muito lindo. Boa. Gente, outro vai pra lá até o Fazenda pra poder ficar colando figurinha. Momento do hino. É a mão direita e esquece, né? A mão direita. Vai lá, William. Tiago. Jesus. Fernandinho. Filipe. Coutinho. Marcelo. Fagner. Fagner. Alisson. Miranda. Olá. A menina sem noção que cortou. Conheço todo. Brasil. Ziu. 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 Com essa paisagem... Olha essa luz. Arrumamos nosso guarda-roupa, né, irmã? Sério, gente, ó. Olha aqui pra vocês verem. A gente aproveita o frio pra trazer coisa de brechó, né, irmã? Isso mesmo. Olha aqui. Não tem quase nada. A gente não pendurou ainda tudo. Olha aqui, irmã. Mostra esse aqui que a gente tem. Aqui é a nossa bolsinha de 4 reais. Claro que ia vir. Independente de quantos dias eu fico, eu gosto de pendurar, sabe? É, eu também gosto, ó. Calça garimpada. Casaco garimpado. Sim. Muitas blusinhas. Vocês vão ver tudo, tá? Minha blusinha também é garimpada, né, irmã? Essa daqui, ó. Isso. Essa foi garimpada. No mesmo lugar, né? Foi. É, eu esqueço. Deixa eu só arrumar a luz. Ela é muito linda. Gente. Ela foi garimpada. Muito show. E assim, tá com esse lookzinho básico. Deixa eu mostrar a sua branquinha. Olha se tá estourado. Não, aí ficou escuro. Vem pra cá. Isso. Olha a blusinha. A blusinha também foi garimpada, gente. No mesmo lugar que a minha. Quatro reais. Não, assim, a gente já garimpa e traz pra viajar, né, irmã? Isso mesmo. Deixa eu dar um close aqui no look. Gente, eu tive que tirar meu sapato porque tava comendo meu pé. Então, por enquanto, eu tô de chinelinho, mas tá... Eu sou chique, fico de tênis. Isso mesmo. Quer que tá no meu close? Vamos achar a iluminação. Acho que é aqui mesmo. É. Cheira de café. Nossa. Calma. Quer ir no meu ação? Fica quieta. Não, só pra me focar. Já era no meu ação. Agora uma. Agora uma. Fica, me socorro. Segura ela. Tá bonita? Muito. Muito. Quando você joga com a cabeça mais pra cá, que a luz tá batendo no seu cabelo. O cabelo tá tilt. Não, nada tilt. Nossa, e nesse exato momento, o que que tá acontecendo? O Brasil tá perdendo pra Bélgica. Não tem problema. Eu não vi de achar um cristal de quartos natural. Olha. Isso aqui é o quê? Um cristal de quartos. E tem. Olha, amor. Peraí, você tá fazendo sombra. Olha. Nossa, incrível. Tem muitos. Ai, agora vamos voltar, né, irmã, pra dar uma descansada. Editar as fotos também, né, irmã? Editar as fotos, gente. Ó, câmera aqui. Não, dá um close aqui, vê se você consegue pegar. Aqui tá escuro, vamos vir pra cá. Ó, vai aparecer? Tá escuro. Ai, mas eu quero ver, vou lá ajudar. Ela vai lá me ajudar, gente. Partiu editar. Partiu, né, amor? E aí, meninos, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Gente, estamos aqui bem humanas mesmo. Aplaudindo. Olha esse pôr do sol. Esse pôr do sol. Eu não tenho palavras. Meu Deus, obrigada, gente. Olha esse lugar. Olha esse pôr do sol. Olha isso. Sem palavras, né, irmã? Nossa, sem comparação. Todas as pessoas aqui tirando foto. Gente, depois da derrota no Brasil, eu acho que a gente merece uma coisa boa, né, irmã? Não, Brasil é Brasil, né, gente? Tem suas belezas. Isso mesmo. Depois desse pôr do sol, né, irmã? A gente tava vendo o jogo, por isso que a gente nem gravou, assim. Bem chato mesmo. E agora, estamos aplaudindo esse sol maravilhoso. Essa coisa linda. Todos aplaudindo aqui atrás também. Sério, tem coisa, assim, que não tem explicação, sabe? Nossa, é uma vibe. Coisa de outro mundo. Eu tô olhando pra lá porque é muito maravilhoso. É muito maravilhoso, gente. Sério, eu fico até emocionada também. E depois de tirar um cochilo, né, gente? Esse jogo do Brasil. De alimentar. De ver o pôr do sol. Estamos tão plenos, com o toquinho de frio. Tão invernal. É verdade. Gente, agora a gente tá indo sair, visitar o centro aqui de Santa Almanha do Leite. Então, antes disso, a gente viu o pôr do sol, curtiu umas vibes. Eu ia falar bad vibes, mas não, gente. É uma vibe. Uma vibe positiva. Cochilamos, né? E se eu brinquei, tem que ficar no meu outro. Ai, arruma. Ai, gente, peraí. Pronto. E agora a gente vai mostrar os looks nossos aqui de friozinho. O que a gente bonitou, né? Ai, meu look é de brechó, viu? Gente, agora tá fazendo 16 graus. Mas, de noite, a gente viu que vai chegar às 14 e 12. Isso mesmo. E principalmente que a gente vai a pé, né? Até a cidade, pra não ter que ficar se deslocando com o carro. Não dar trabalho. Então, acho que vai ser uma coisa bem cabulosa. Vou mostrar seu look agora, irmã. Ai, minha toquinha tá caindo. Vamos lá. Peraí que eu vou mostrar. Vai lá, irmã. Vou lá mostrar meu look. Primeira cabeça. A minha toquinha é de brechó, tá? Até a minha toquinha foi 4 reais. A gente comprou lá na Fundação Glacos. Aí coloquei, gente. Eu tô com duas blusas de gola alta de frio. Uma mais fininha. Essa de tricô. Os colares, porque eu sou... Toda torna. Coloquei essa jaqueta. Bolsinha tá aberta. Ai, bolsinha. O trem tá até do lado errado. Deixa eu até arrumar. Essa bolsinha também é de brechó. É de brechó, né? Misturei hoje os acessórios dourado com prata. Tô amando fazer essa jaqueta. Fica lindo, né? Aqui, meus anéis, ó. Deixa eu focar nos anéis. Focou nos anéis, aham. Tá linda. E... Calça. Essa calça aqui, como diz o meu boy Lucas, é uma calça punk. Peraí que eu tô só focando na calça. Né, amor? 67. Peraí que sua calça não tá querendo focar. Focou. Aham. E coturno. Calça punk e coturno. Tô pronta. Tô pronta aqui. Tô pronta. Agora me descreve aqui, tá? Tá, vamos lá. Vamos lá? E o meu look, gente, tô com essa touquinha aqui. Da Hongi? Hongi é da China. Isso, da China. É, agora, ao look, eu coloquei essa camisa aqui que era da minha mãe. É um tricôzinho, né? É um tricô de gola alta. Por baixo, eu tô com um outro cinza. Ele não é tricô, não, né? É só uma blusinha, uma segunda pele. Isso. Esse cardigan que eu tô, na verdade, ele era um vestido. Ah, é verdade. Era um vestido. Ele era um vestido. E a gente transformou. E a gente transformou ele em cardigan. Ele é muito lindo. É. É a estampa da linda. Sim, tudo. Paraguicham. É, gente, é Paraguicham. E essa bolsinha aqui, ela é lá da Forever, que eu tô usando hoje. Ela já é bem velhinha. É uma calça flare, né? E nos pés, como todo mundo sabe, com o coturno, que eu sempre... Eu também estou. Eu sempre, sempre uso, gente. Sempre estamos. Assim tá meu look, bem difícil. Então vamos lá. Olha aqui. O banheiro estado. Então vamos lá, né, irmã? Sério. Oh, God. Nossa, iluminação não tá tão legal. Tá boa a iluminação, tá mais clara. Gente, agora a gente tá indo lá. E a gente vai levar vocês. E aí, Xande, descreva o seu look. Cadê a toquinha, amor? Cadê a toquinha? Cadê a toquinha? Arrumar a cola. Espera aí, gente. Um minuto. Pronto. Vai, Xande, descreva. Coloca a toquinha. Vai. Toquinha do Gans. Eu tenho a toquinha. Pra proteger do frio. Isso. O Lucas também vai colocar. Essa blusa de frio aqui da Halloween. Halloween. Você ganhou de presente, né? Ganhou de presente. Da namorada. Da noiva. É, da noiva. É, da noiva. Tem uma blusinha pra esquentar. E tem mais uma de pré-calça. Isso. O Xande vai com roupa de frio. Tá vendo? Passa pré-calino. É uma calça jeans. Vinho, né? E o balas pra caminhar. Ótimo. Lucas, super blogueiro. E agora, amor? Descreva o seu. Abre pra mostrar a blusinha. Preta aqui por cima. Ela é bem quentinha, né? Essa blusinha é da Forever. Sei lá. Suéter é da Forever 21. Calça preta. E Mad Hats. Vou colocar uma toquinha nele, gente. Porque tá fazendo frio. Pode ser. Então vamos lá? Vamos. Ih, gente. Olha a escuridão. Fiz o Lucas colocar a toquinha, amor. Chega ali no claro. Pra gente te mostrar a sua toquinha. É o melhor estilo andino. Não, por causa... Não tá pegando não, bem. Vira pra cá. Isso. Olha pra cá. Tá vendo? Tô super legal. E, gente, ó. Tem alguma coisa que tá indo bem no mato, sou eu. Vocês tão vendo? Só uma luzinha lá, ó. Essa aqui é tudo mula sem cabeça. Gente, nosso objetivo é chegar aqui nessas luzinhas. Deixa eu dar zoom. Essas luzinhas aqui. E olha onde a gente tá. A gente tá longe. A gente tá longe. A gente tá longe. Amor. 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 Nosso objetivo é chegar naquelas luzinhas lá, ó. Chegaremos. Homem infinito. E além? Vamos. Partiu. Partiu. Noite. Todos nós iremos ver o lobisomem. Vai cagar. O lobisomem. Olha lá, olha lá. Filma, filma. Filma, eu gosto disso, ó. Você gosta de realidade. O YouTube gosta disso, Lucas. Tá o lobisomem. Olha o lobisomem branco aqui, ó. Ela lá é um bisome. Ai, amor, para. Trem doido. Engraçado. E finalmente chegamos. Tá um pouco amassadinho. Chegamos aqui no bar. Aqui, ó. A outra já tá assim pra brincar. É, vai, gente. As férias. As férias. É o nosso canal do YouTube. Isso, é o canal do YouTube. A Santo Antônio do Leite. É o vlog. É o doido. É o doido. É o doido. É o doido. Empanado, ó. Chulapa. Chulapa? Uma tilapinha no capricho, aqui no bar do Jorge. Que isso, ó. Ó. Ah, tá. Ó. Obrigada. Quentinha. Vamos comer, né, gente? Segundo round. Caldo de feijão, né, irmã? Acho que bom. No capricho. Ó, gente. Gente, olha aqui, ó. Nossa, amor. Põe um cebolinha no nosso, amor. Vai, movimenta, homem. Gente, olha isso. Gente, já comemos batata, tilapia, agora caldo de feijão. Nossa, maravilhoso. Olha os feijões. Gente, agora estamos indo embora. Porém, é uma caminhada longa pela frente. E vamos passar nessa igrejinha pra ver o que que tem de bom. Só registrar meus agradecimentos ao bar do Jorge, muito bom. Filé de tilapia, a batata frita, o caldo de feijão, tudo excelente. Isso, muito publi. Tô brincando, gente. Lá é muito bom mesmo, viu? Pode indicar aqueles botequinhos bem baratinhos mesmo. Agora vamos ver o que tem nessa igreja. Gente, cadê o amor Santo Antônio com leite? O leite devido à produção de leite, né? Ah, amor, é uma criança na mão dele. Não tem leite não, amor. É Jesus Cristo na mão. Uai, como assim, tá dando de mamar, amor? Para com isso. Tá dando leite. Gente, olha que linda a igreja. Me mostrem. Me dá que você entrar um pouco. A gente tá passando uma mendinga ali no meio. Gente. Vem cá, amor. A touca já tá tampando até mais. Porque tá bem frio. Amor? O quê? Tá bem frio. Bem gelado. Bem gelado. Minha irmã está aqui. Vai bem? Babina, vai bem? Tô com o valor de barriga, né? Tô com o valor de barriga, né? Tô com o valor de barriga. Tô com o valor de barriga, né? Tô com o valor de barriga, né? Tem papajé. Tô com boa grade ali, que eu preciso. Tem que ir tecer na escada aqui. Ah, é pra aparecer, né amor? O quê? Dá um 360. Amanhã a gente vai vir aqui de dia, gente. Sério. Pra mostrar toda essa maravilhosidade. Olha só. Mas não era o bar dos óculos. Você não quer comparar uma água com uma água um pouquinho. Mas aqui é o bar do Bebe. Bar do Bebe. Bar do Bebe. É Bebe, tem assento. Bar do Bebe. Ô Bebe. Publicidade em Santo Antônio do Leite. Dá pra dormir esse banquinho aqui tranquilamente? Ó, vou colocar a cera com frio. Aqui que nós vamos dormir? Pode ser. Que isso, irmã? Tô com frio, gente. De verdade. Vai saltar o banco. Você não fez joaqueta? Deixa joaqueta. Faz diferença nenhuma. Olha. Meu nariz está ardendo. Cadê a sua, amor? Esqueci. Tanto é viniano. Bora. E sim, gente. Eu sou péssima, novas. Não. Eu sou péssima em fazer babyliss. Eu não fiz o meu, ó. E eu peço pra minha irmã fazer ninho. Fazer um pra ver? Ih, tô toda mentida. Ela sabe fazer lindo, então eu peço ela pra fazer ninho. A gente usa esse. A gente já mostrou ele em outro vlog, gente. Já mostrou melhor.